Vamos abrir o próximo pacote, um total de dois já abertos, mais um, dois, três, quatro, seis. Realmente o bom velhinho caprichou esse ano. Vamos lá. E esse aqui veio de Ribeirão Preto, esse aqui ele pegou em Ribeirão Preto pra gente, vamos vendo que se trata. Olha, tá muito difícil aqui. A miséria da filosofia de Karl Marx. Muito bom, realmente muito bom. Tem muita gente que adora esse escritor aqui hoje em dia. A gente conhece bastante gente que adora ele.